Está precisando de um novo celular para jogar suas partidas de Vainglory, mas não sabe onde comprar? Eu sei do local certo! Na GearBest você encontra os melhores celulares com os melhores preços. Link na descrição. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Vainglory! Inscrito Vainglorioso? Haha, você já sabe! Dá like antes do vídeo, carrega! Hoje trago para vocês aqui a primeira gameplay do canal da atualização 2.1. Antes de tudo, vamos aqui comprar as novas skins. Temos aqui a skin da Petal. Ela ainda não está disponível. Não sei que dia ela vai ficar disponível, então no momento não dá para comprar. Temos aqui também a nova skin do Ozo. Eu tenho mais o suficiente para poder comprar todas essas skins. Mas eu tenho também aqui muita essência. Então, eu não vou comprar essa skin com Ice. Vamos comprar com a essência mesmo, porque quem tem essência não gasta Ice, moleque! Então, vamos lá, cara! A primeira... Vamos lá! São 30 cartas! Duas horas depois... E a última... Está aí! Conseguimos aqui construir as 30 cartas necessárias. E agora é só clicar aqui em criar. Opa! Tem que segurar. E está aí! Skin do Ozo Rara desbloqueada! Beleza! Vamos para a próxima skin. Cara, tem essas 5 skins aqui do Skaf. Provavelmente ela será algum evento de caixa. Até o momento não temos aqui nenhuma caixa com essa skin. Então, vamos dar uma guardada aí. Não vai dar para pegar ela agora e nem adaptar. Mas temos aqui o Lance Gladiador Skin Épica. Isso aí! Com 18 cartas épicas aqui, eu posso pegar sim essa skin. Entretanto, eu não tenho essas 18 cartas épicas. Então, vai ter que ser no Ice mesmo. Então, vamos lá! Está aí! Skin do Lance Gladiador foi desbloqueada! Beleza! Bom, pessoal! Para esse jogo de hoje aqui, vamos jogar aqui no novo modo, que é o modo Blitz. Espera aí que eu estou fazendo aqui um download. Vou pausar o download porque eu estou com mais de 100 ali de ping. Ok, parei já o download. O ping aqui já desceu para 40 ms. É o normal. Vamos jogar aqui no novo modo de jogo do Venglore. Que é o Blitz, que está em fase beta ainda. Vamos ver se ele está realmente bom. E já encontramos aqui uma partida com apenas 20 segundos do Espera. Foi bem rápido. Vamos lá, vamos ver aqui qual herói vamos jogar. Cara, eu quero jogar com a skin do Ozo logo de cara, moleque. Vamos ver aqui se a composição vai dar certo. Então, vamos aguardar um pouquinho para ver o que nossa equipe aqui vai querer pegar para esse jogo. Cara, sem suporte. Sério, tem que ter um suporte no time. E aí, quem vai fazer o suporte, moleque? Ih, parece que ninguém quer fazer o suporte não. Então, sobrou para o Jeff. Então, vamos com a skin do Lance. Vamos jogar com o Lance aqui. Está aí, essa é a tela de carregamento. Nossa, todo mundo aqui compra Ice, olha para isso. Apenas o Ren aí não compra. Mas, cara, está bonito demais essa tela de carregamento agora com esse selo aí. Está bem bonito. Então, é isso aí. Vamos jogar aqui agora com o Lance Skin Épica. O Lance Gladiador. Vamos jogar de suporte aí. Ele já aqui recomenda alguns itens bacanas. Cara, tem um Black ali. Então, é bacana fazer um Atlas mesmo. Bora fazer um Atlas e também eu preciso de um pouco de um tempo de recarga aí menor. Então, está bacana. A build já está legal. Só lembrando, para quem ainda não sabe bem como funciona esse modo de jogo, a primeira equipe que fazer aqui 15 pontos vence. Se o tempo acabar, que é 5 minutos o máximo, a equipe com mais pontos vence o jogo. Opa, tem alguém aqui, menino? Ah, não acredito que ele escapou, velho. Isso, conseguimos aqui eliminar um. Boa, Jeff. Isso, recuperei a vida da galera. Então, agora vamos tentar puxar essa torna. Não, eles querem a Gold Mine. Então, ok, né? Ok, se quer a Gold, vamos na Gold, cara. Espero que dê tempo, hein? Eu vou jogar essa Gold ali para baixo, cara. Ih, nem tenho muita energia. Beleza, conseguimos aqui o primeiro objetivo. Só lembrando, cada objetivo aqui vale 3 pontos. E matar um herói adversário vale 1 ponto. Beleza. Eu acho que já passei aí bastante formação. Cara, vou pegar aqui um pouquinho mais de dano. Vamos tentar ajudar a equipe aí um pouquinho mais. Ih, rapaz, deu ruim ali. Acabou que um já foi abatido. Vamos ficar junto com o Idris aqui e tentar ajudá-lo, cara. Opa, errou o Ultimate, menino. Ah, cara, errei. Não, mas dá para pegar o Ren ainda. Boa, garoto. E o Black ali, se ele der mole, eu pego ele, cara. Bom, se ele não vier, o objetivo vai cair. Ele não veio, mas acabou sendo abatido ali pelo Ringo. Beleza, já estamos vencendo de 11 a 1. Vamos novamente para mais um objetivo aqui. Não, Ringo, não vai para baixo, quer dizer, o Idris. Vamos para o objetivo, cara. Vamos jogar essa Godmine lá dentro do mato. Isso aí. Boa, conseguimos. Vai, Jeff, acompanha. Vai, Idris, pega, garoto. Boa, Jeff, consegui o 15º ponto. E conseguimos vencer aí a partida de 15 a 1. Cara, eu gostei muito desse modo. É bacana. É um modo rápido e divertido. Não é simplesmente jogar. Tem que ter uma estratégia aí. Tem que saber qual o momento certo de atacar ou não. Tem que saber também qual build começar. Eu recomendo para esse modo aqui que vocês pensem bem no que é prioridade, a Jungle ou a Lane. Porque ambos têm objetivos importantes. Então não dá para ficar dividido. Se você ficar dividido, uma morte sua vai pesar bastante. Vai ser um ponto para a equipe adversária. Mas eu curti bastante esse modo. E amanhã já vou trazer aí mais vídeos. Talvez com esse modo, mas com certeza com novas skins aqui da nova atualização 2.1 do Venglory. Então é isso. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtiu? Então desce aqui embaixo e desce aquele seu joinha, um like. Isso me incentiva muito a produzir cada vez mais vídeos de Venglory aqui para o canal. É novo no canal e quer receber mais vídeos assim como esse? Então desce aqui embaixo e clica no botão inscrever-se. Assim você não vai perder nenhum vídeo novo. Até a próxima e nos vemos em House on Fold. Tchau!